Pagner vai bater, bateu o Bernardo pelo alto, pra dentro da grande área, cabeçada de Rômulo, Alexandre Cadeceu, entrou, gol! Faz gol! Faz gol! Do Machão da Gama! O Trimbala da Colina sai na frente, 31, 31! Alexandre de Cabeça, camisa número 9 agora! Faça! Faça! Do Machão da Gama, um! Fluminense! Fluminense, zero! Edinho tá na divisória, abre na direita, agora pra Mariano Progurú, cruzamento, cruzou pelo alto, vai a entrada da grande área, olha o Fred matando o peito, virou, tirou, entrou! Fluminense, zero! Gol! E sete é futebol! Fluminense! Fluminense! Fred, Fred, Fred! Jogadores do Vasco que iriam anular, alegando falta! Fred matou no peito! E chicotada de caneta direita! Aos 38, marcando o gol de empate! O gol pra Maria Clara! Agora! Fluminense! Faz Vasco! Olha, preparado pra cobrança de faltar, hein? Cinco minutos, garotinho! Vamos até 50, galera! Olha a falta cobrada! Fred dominou na meia, bateu na zaga, cortou de qualquer maneira! O Vasco domina! Olha, Diego Souza! Vai, lançamento na ponta direita pra Alexandro! Corre atrás dele, Leandro Eusébio! Ainda Alexandro, cruzou pelo alto, vai a Bernardo de cabeça, defendeu, atirou, entrou! Gol! Vasco! Ótimo, gol! Isso é que é futebol! Vasco! Do machão da gama! De, de, Bernardo! Primeiro de cabeça, o goleiro Diego Cavalieri largou! Depois com o pé, botou no fundo do barbante! 45, 45, desempatou o Vasco! Alô, Coringão! Para de comemorar! O trem bala da colina chegou lá! Vasco! Agora, machão da gama 2! Luminense! Luminense! E o...